Estamos aqui ao lado do padre Micael, que foi homenageado hoje com o título de cidadão sul-matugrossense. Ele que é gaúcho e vai deixar uma mensagem sobre o trabalho. Conversei com o vice-governador, o ex-deputado José Carlos Barbosa, Barbosinha, que falou já um pouco da história dele na África, no continente africano e em outros lugares, representante do Vaticano. Ele vai falar do que simbolizou o título e deixar uma mensagem aos internautas do site A Voz do MS. Bom dia a todos. Agradeço a possibilidade de estarmos reunidos aqui. Especialmente me sinto lisonjado de receber o título de cidadão sul-matugrossense. Hoje eu exerço meu trabalho na África, continente com muitos desafios, mas onde quer que eu esteja eu sempre levo o nome do canal, e especialmente a cidade de Cochim, a qual eu trabalhei 10 anos como responsável, como padre. Então que Deus continue abençoando o nosso Mato Grosso do Sul, que tem suas belezas naturais que são inconfundíveis. Continue abençoando o nosso povo, a vida de cada um de nós e que nas nossas famílias e no nosso coração reine sempre a paz, o amor e a verdadeira felicidade, que são as coisas necessárias e fundamentais que dão sentido para a nossa vida. Um abraço a todos, obrigado por esse momento e que Deus os abençoe. Antes de encerrar, hoje eu produzi um vídeo daquela música Guri, que é do Rio Grande do Sul, e a gente tem um carinho. Meu sonho era conhecer o Rio Grande do Sul. Em 2001, eu morava em Ivinhema e tive a oportunidade, eu era coordenador da Comissão Bastoral da Terra, de ir na ordenação do saudoso Dom Redovino, ali em Guaporé. Então a gente tem um carinho com o povo gaúcho, que o Mato Grosso do Sul se mistura, né, a cultura e o jeito de pessoas aí do bem. Obrigado, Fábio. Obrigado a vocês, agradeço. Conheci pessoalmente o Dom Redovino, estive várias vezes na casa dele, acompanhei a história, a trajetória dele. Quero também deixar meu abraço aos meus pais, que residem no Rio Grande do Sul, aos meus amigos, a toda a minha família, o bonito do povo brasileiro, que a gente é de cada estado e cada lugar, mas no final todos nós os amamos, porque nós os queremos bem. E esse é o fundamento da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, obrigado. Site A Voz do MS, direto de Campo Grande. Obrigado. 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 Obrigado.